Tomara que a gente sobreviva até lá, que vai ser do top essas bichas aí. Ah, vai tomar no cu! Começando. Pof, 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 maluco esse barulho, falo mesmo. E o sapinho aqui, ó, tá vendo esse sapinho aqui? Ah. Ele se suicida aos 1,30. Como? Fica olhando pra você ver. Não. Ih, olha lá! Invade, invade! Eu tenho TP, viu? Tá na Miss Fortune. Ah, bati. Doi flash. Tô chegando na coada, hein? Ah, pisei na armadilha, velho. Vai, se foda. Vai, vai, joga o caldinho. Caralho! Ah, mosquei pra caralho também, né, velho. Que trouxa. Ah, pegou, filha da puta! Ah, pegou, filha da puta! Falou igual o rosita agora, cara. Filho da puta! Eu ia jogar esse demente embaixo da torre. Eu errei. Por quê? Porque eu sou um animal. Então, se eu não saio de novo, eu sou um animal. Ah, eu não sei. Que negócio, hein? Cara, que duem... Não, Gabriel, sai. Ah, você vai pegar o papito da Correlance. Da Correlance. Michael, tá lá? Tô vendo. Chega pra vir behind lá. Tô indo. Pô, é foda, mano. Eles batem muito forte, cara. Aí, ó. Ele é muito forte. Ah, ele não morreu! Filha da puta, cara. Nossa, que verme, cara. Odeio o nego verme! Nego verme. Ah, tá achando que vai ganhar o jogo, então. Porque não vai ganhar esse jogo. Eu não vou deixar ganhar esse jogo. Vai aprender que não se joguem nem verme nessa porra. Puxa a bot como se não houvesse amanhã. Ai, meu saco! Agora eu vou... Ah! Tem uma venda aqui. Tem uma Kate ali também. Sai, 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 Gabriel. Vai não, vai não. Vou ali comprar outro bagulho e encher a vida. Não deixa ela ultar em mim, por favor. Ela já ultou. Boa. Ih, velho. Vai, eu tenho que ir lá no mid também, caralho. Senão vai cair lá. Boa, Gabriel. Sai puxando igual uma bicha. Nem volta. Sai puxando igual uma lesma. Ela está além do seu controle. Valeu. Caralho, eu queria essa kill, filha da puta. Valeu. Valeu. Valeu, meu pinto. Tenho 35 de farm. O cara tá achando que eu não queria essa kill. Pega 20, caralho. Descaralho. Ela vai jogar um pra trás, velho. Eu sou extremamente afiado. Vai, Draymond. Vai, Draymond. Ah, caralho. Vai, Draymond. Vai, Draymond. Vai dar chase no Singed? Vai dar chase no Singed mesmo? Não tô entendendo. Você vai dar chase no Singed? Dá um ult, Jinx, caralho. Que estranho ela querendo dar chase no Singed. Eu acho que ela tem demência. Vai, 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 vai. Se puder deixar. Teremos que ir atrás de defesa. Obrigado. Boa. Olha lá, eu jogo a mina pra trás. Ela não vem pra trás. AAAAAH! Eu flechei atrás dela, o Singed levantou a mão e não aconteceu nada. Caralho, bate na torre, filha da puta. Você é doente? Puta, esse drave é inútil, velho. Ih, Gabriel, você vai me matar, hein? Ela está além do seu controle. Nossa, o Draven é useless. Este é o nosso caminho. Inútil. Caramba, ela me pegou. Consegue. Nossa senhora. Eu só escutei. Ticapuf. 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 Celo loiro. Vou puxar o midi, filho. Tem como... Você sabe fazer... Recuperar o... Recuperar como assim? Um arquivo que está dentro dele? É. Mas você excluiu o arquivo sem querer? Não. Sai. Sumiu. Aí o cara... Sai. Então, se eu colocar o cartão aqui, talvez eu consiga. É. Tentou ligar. É. Tentou ligar. É. Tentou ligar. Será que eu estou forte, cara? Nossos espíritos são extremamente afiados. Aqui, eu já volto por trás. Nossa, Mike. Se separar ela, ela é uma Miss Fortnite, né? Não! Ela ia tentar flechar, eu acho. Caramba, o Barão empalou a menina. O Barão empalou a guria. Não, você viu? Saiu um negoção debaixo dele. É o pinto do Barão. Vai bater na torre do Azir? A Vane aqui tá achando que vai pegar o pai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, não! A Vane aqui está além do seu controle. Que boa! Que boa! 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 fica tomando à toa, Gabriel. Boa, se você quiser conseguir pegar, vamos! Ela tem redinha, né? Não sei. Dive. Boa. Não queremos ir para você. Não queremos ir para você. Não queremos ir para você. Não! Vai o Deer, carai, bate essa porra Ai, papito Ai Boa, boa Tem super creepy nossa aqui já, beleza Mais uma vez dando a vida pelo time, olha essa Jana Curei geral Acabou O sonho acabou Quem ganhou Vai Acabou esse carai Pega 5 ADC aí GG Aí Pega 5 ADC aí, vai Ai, carai Try Hard Try Hard a mais Bem curto Né